Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Gente, hoje eu comecei um projeto de uma cliente para fazer uma passadeira com essa florzinha catavento. Depois que eu fiz todas, eu lembrei para gravar para vocês, mas aí eu lembrei que muita gente tem dificuldade para estar fazendo a emenda dos squares sem cortar o fio. Então, eu resolvi gravar a aula ensinando vocês a fazer a emenda sem cortar o fio, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui o barbante número 6, eu estou usando a Supremo Cru. Em qualquer dos quatro cantos, você vai colocar o fio, vamos puxar, vou baixar aqui mais para vocês, está vendo? Eu gosto de amarrar, tá, gente? Eu não gosto de fazer com aquela coisa inicial, a laçada inicial, que eu tenho medo de soltar, aí eu dou dois nozinhos, tá? Escuta que eu estou meio ofegante, gente, que eu acabei de subir o morro, eu moro no morro. Ó, vamos então começar aqui, três correntinhas, mais dois pontos altos. Vamos repetir o leque. Leque, meu Deus, o fio está engatando, gente, só um pouquinho. Deixa eu tirar e voltar a fazer. Leque, dentro de leque. Então, é três correntinhas, mais dois pontos altos, para formar um lado do leque. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Agora, hoje a minha mão está tremendo, ó, meus nervos, tá? A flor da pele, deve ser isso. Vamos lá fazer o segundo ponto alto e o terceiro. Uma correntinha. Vem aqui nesse primeiro espaço, três pontos altos. Certo? Ficou assim, ó. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha. Chegamos aqui no leque, vamos repetir esse leque completo. Três pontos altos. Ah, deixa eu soltar aqui o fio, gente, tá engatando. Três pontos altos, certo? Duas correntinhas. E mais três pontos dentro... Aqui. Deixa eu terminar aqui esse leque pra mostrar. Olha, tá vendo? Um leque, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, leque dentro de leque. Agora, uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos. A gente vai fazer essa sequência até chegar aqui, ó. Mas aí, nós não vamos completar o leque todo, tá, gente? Ó. O fio hoje tá engatando, gente. Vocês me desculpem que eu tomei a trêmula, que o meu nervo hoje não tá bem. Eu tenho sistema nervoso. Uma correntinha, chegamos aqui no outro cantinho. A gente já trabalhou um, dois, no terceiro cantinho. Vocês vão fazer apenas três pontos altos, ó. Vai ficar assim, certo? Agora, vocês vão fazer uma correntinha. Vamos pegar outro square em qualquer dos cantos. Laçada na agulha, vamos entrar e vamos fazer... E vamos fazer aqui nesse segundo square, três pontos altos. Olha. Agora, se faz assim, ó. Avesso com avesso, pra tu não se perder, tá, gente? Eu me embabado toda pra ensinar ainda. Chegou aqui, tu vai vir aqui no primeiro espaço da flor que você já trabalhou, um ponto baixo. Sem correntinha, volta pra flor que a gente ainda vai trabalhar e trabalha três pontos altos. Vamos na flor de cima aqui, ó. Aqui a gente já trabalhou. Prende com ponto baixo. Laça, vem na de baixo. Não é complicado, gente. Só tem que prestar atenção. E mais três pontos altos. Deixa eu soltar o fio. Vem aqui no espacinho. Prendemos. Vem aqui pro canto. E aqui você vai fazer três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. E agora, a gente vai entrar no meio do leque da flor que a gente já trabalhou e um ponto baixo. Aqui eu faço uma correntinha, tá? Porque é a união, olha. Vamos vir aqui e vamos terminar o leque na flor que a gente tá trabalhando, tá bom? Fazendo os últimos três pontos altos. Agora, uma correntinha. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos. Meu Deus, como eu tô tremendo, gente. Vocês desculpam. Uma correntinha, próximo espacinho. Três pontos altos. Nossa, olha, chega a agulha tremendo na minha mão, gente. Uma correntinha, chegamos no leque, tá? Aqui a gente já pode repetir o leque completo. Eu vou tá fazendo a união apenas de duas flores pra vocês, pra não complicar muito a cabeça da gente, né? Três pontos altos, duas correntinhas, ó. E mais três pontos no mesmo lugar pra formar o lequezinho, tá bom? Ó. Uma correntinha. Próximo espaço. Aqui você vai trabalhar sempre três pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, porque meu ponto é bem folgado, tá? Se teu ponto for bem apertadinho, gente, aí vocês fazem duas aqui, tá? Mas o meu ponto é folgado, então, eu coloco apenas uma correntinha. Olha. Aqui três pontos altos, uma correntinha. Chegamos aqui no canto. Aqui no canto, vamos repetir de novo. Os três pontos altos e duas correntinhas e três pontos altos referente ao leque dentro de leque, certo? Isso aqui qualquer um, todo mundo já sabe fazer. Não é complicado. E a gente não cortou o fio, tá me emendando, tá vendo? Ó. Agora a gente chegou na parte, ó, pra vir pra emendar. Agora vocês vão fazer uma correntinha, aqui, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, até chegar aqui, tá? Eu vou adiantar essas três aqui e três aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, ó. Fiz aqui uma correntinha, três pontos altos no espacinho anterior. Uma correntinha, três pontos altos no espacinho anterior. Vamos vir agora nas emendas. Aqui você vai fazer uma correntinha e aqui você vai terminar o leque, tá, gente? Você só tem que prestar atenção aqui. Aqui você vai fazer três pontos altos, que é a segunda lateral do leque que a gente deixou inacabado. Uma correntinha. Aqui, ó, nessa união aqui, vocês vão fazer apenas um ponto baixo. Agora, uma correntinha, vamos vir aqui e terminar o segundo lequezinho, beleza? Olha, fiz aqui os três pontos altos. Já emendamos, tá vendo? Aí, agora, a gente volta a trabalhar, normalmente, os três pontos altos, uma correntinha, por todo o trabalho, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês voltam o vídeo, tá? E vê novamente, mas é bem facinho. Se for mais flor, você vai fazer a emenda, faz esse lado e esse. Pela metade. Chegou aqui, tu vai prender aqui, vai fazer até aqui de novo, vai emendar outro square. E assim sucessivamente, tá bom, gente? Eu não vou terminar, vou terminar aqui com vocês, porque a minha união hoje é de sete flores. Então, eu tô fazendo com duas, pra aula não ficar muito grande e pra não embaralhar muito a mente de vocês. Porque antes, quando eu comecei, eu cortava todas, quando eu emendava, eu tinha que cortar, né, gente? Agora, eu aprendi. Faz tempo, aprendi sozinha a fazer a emenda, quase me matava de tanta emenda que eu tinha que fazer, cortando fio. E agora, aprendi a fazer sem cortar. Ó, uma correntinha, chegou no espacinho, sempre três pontos altos, tá, gente? Uma correntinha, três pontos altos no próximo espaço. Deixa eu soltar a linha aqui, que eu tô usando um rolão de dois quilos, aí eu boto no chão pra não ficar em cima da mesa, né, gente? Aqui, ó. Três pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha e aqui a gente finaliza. Ó, com um ponto baixíssimo. Olha como ficou. Tá vendo? Olha. A gente não cortou o fio. Começamos aqui, viemos, fizemos um canto, dois cantos, trabalhamos até aqui. Chegamos aqui, fizemos apenas três pontos altos, uma correntinha. Junta a square, avesso com avesso, e começa a trabalhar, igual eu ensinei, só pontos baixos. Não faça correntinha pra não ficar aquele buraco, não tem não, união, ó. Repare que nesse meu, ó, ele não tem... Ele não tem aquela separação, ele fica bem juntinho mesmo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse barbante aqui é o Milano. É lilás mesclado, eu acho, é uma coisa assim. Eu ganhei ele. E esse aqui é o verde. E o cru que eu tô usando é o Supremo. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de como emendar os fios. Fiquem todos com Deus. Quem gostou, deixe seu like. Quem não gostou, deixa também aí pra me ajudar. Tá bom? Fiquem todos com Deus e boa semana!